Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo aqui com o Luz TD6, no caso, modificado, né, com mods Por conta desse mod aqui, ó, Mega Knowledge Que ele adiciona alguns conhecimentos simios, que ele denomina de Megas E aí ele comenta aqui, né, que tipo, em cada árvore, né, que ele colocou pra árvore de primário, de militar, de suporte De mágico, é, você pode ter um por vez ativo Porém, se você tiver aquela árvore completa, todos os conhecimentos simios primários, aí você pode ativar todos Então, eu posso ativar todos e a gente vai testar isso aí Só pra deixar claro aqui, assim, eu não li ainda, tá Então, eu vou descobrir com vocês aqui se é quebrado ou não, mas vamos lá Primeiro de tudo, os macacos dardos, que forem tier 3 ou menor Os dardos que eles lançarem, tá, ou seja, tipo, o besta, por exemplo Vão explodir no final do caminho Cara, isso aqui é interessante, tá Isso aqui, eu acho que deixa o mais, melhor, vai ser pro caminho do meio Que são, ele vai tacar 3 dados por vez daí Interessante, interessante Tem que ver o quão forte é essa explosão também, né Parece, parece bem bom isso aqui Segundo, os bumerangues do tier 3 ou menor Igual o do dardo ali Lançam 2 bumerangues por vez De novo, eu acho isso aqui forte pro caminho do meio, tá Caminho do meio, isso aqui é bom Vamos lá, mais um do tier 3 ou menor? Não Mas tá, bombardeiros agora tem seus projéteis viajando muito mais rápido E as explosões podem causar dano a boons camuflados Cara, essa parte aqui, ó Essa parte final das explosões poder estourar bum camuflado Isso aqui podia ser um conhecimento simil real, oficial, né, mano Daria pra encaixar aqui, não daria não? Eu realmente acho que poderia, pô E seria ligeiramente engraçado Engraçado não Útil, tá ligado? É estranho, né, pensar que o bombardeiro vai poder acertar camuflado sem visão de camuflado Ele não vai atirar, né É só as explosões mesmo Mas tá bom Taxinha A taxinha ataca constante E seus projéteis viajam muito mais rápido Ah, a taxinha vai ficar sempre atacando O tier 5 De qualquer um dos caminhos E você colocar ele com muito alcance Pode ser interessante, né, mano Isso aqui não parece quebrado Mas parece interessante Gelinho agora pode detectar e remover camuflagem dos bloons A parte de detectar eu gostei A parte de remover não Porque, assim, a gente já tem o gelo do caminho de cima Que serviria pra substituir esse conhecimento de cima aqui, né Que, no caso, no tier 2 ele vem camuflado No tier 3 ele já... Não No tier 4 ele já começa a remover camuflagem O remover camuflagem Em si, eu acho que, sei lá É que eu sempre penso no... No aspecto de... De ter o dano bônus contra o camuflado, né Tá, vai ficar aí ativo Vai ficar aí ativo As bolhas do... Do coalinha dão dano moderado Então, toda... Ele desde o começo vai dar dano Assim eu já vou usar o cola grátis, hein Vou confiar, vamos lá Conhecimento simil militar Mano, eu acho que é um pra cada torre Tá vendo, ó Tem 3, 6, 7 É um pra cada torre, pô Vamos lá Primeiro Atiradores podem causar dano crítico Que dobra o dano Isso aqui é forte Aquilo ali é forte Macacos submarinos não necessitam submergir Para ganhar os benefícios do submerso Isso aqui não é quebrado, mas é interessante Ataque e suporte Eu gostei do nome do conhecimento simil Dreadnought Os bucaneiros agora disparam tiros derretidos Pera Eles vão disparar o tiro de canhão deles Vai ser um tiro quente Que vai substituir todos os dardos e as uvas Se isso aqui for muito mais forte que o tiro padrão Aí sim compensa Ele... Não, isso aqui é as As Os macacos as ganham um novo tipo de foco É tipo, mais perto deles Não sei se isso aqui é bom Deve ser Porque tem muito mod que é quebrado Eu não duvido que esse aqui tem alguns que é quebrado Helicóptero Agora os helicópteros se movem a velocidade supersônica E hipersônica, né? Mano, isso aqui é forte E deixa o caminho do meio mais fraco, né? Porque esse já vai se mover muito rápido No meio que não precisa dos jatos maiores Sei lá Macacos morteiros agora atacam igual uma torre comum Pera, ele vai ter a mira tipo, primeiro? Seria meu sonho isso? Arma de dardos Também pode atacar como uma torre normal Cara, esses... Pera Isso aqui é deveres interessante, tá? Deveres interessante E assim como eu comentei que o conhecimento sim Aqui do bombardeiro podia existir Se esse do porteiro for isso que eu tô pensando Ele também poderia, tá? Ter uma mira de padrão Vamos lá Conhecimento sim e os mágicos Em vez da... Dos macacos mágicos enxergarem Através das... Dos muros, dos obstáculos O ataque guiado Funciona como inteligência avançada Ah, o caminho de cima do submarino Tier 2 Pô, mas o caminho de cima do submarino Ele não ignora o obstáculo, tá ligado? E às vezes eu quero usar esse mago Pra ignorar o obstáculo Tipo num... Como que é o nome? No pozo lunar Não ter esse conhecimento sim aqui seria bom Então eu acho meme Esse conhecimento sim aqui eu achei meme É interessante, interessante a gente vai usar? Sim Mas eu acho que a parte de Sobressair obstáculos é mais forte, tá? Do que inteligência avançada Mas tudo bem The Big 3 O Avatar Solar, o Robocop E o Cavaleiro da Noite É, Cavaleiro da Escuridão, né? Ganham Ataque Speed Alcance Perfuração para qualquer outro Dos dois tipos perto dele Então se eu coloco o Tier 3 Dos... O Sanvatar Tipo um triangulozinho assim Os três juntos Eles se buffam Isso aqui tem um cheirinho de quebrado Meu amigo Macacos ninjas podem atacar Tacar uma shuriken extra Atrás dos booms Se presente Pô, é tipo isso aqui, né? Isso aqui é bem forte, pô Isso aqui é bem forte Bem forte mesmo Alquimistas tem suas poções Durando 50% a mais todo tiro Pera Se isso... Ó, é Buff Potion Se isso aqui funcionar Pro Mistura Ácida Isso aqui é muito forte Porque o Mistura Ácida é carga Mas aqui é durar mais Então acho que é só a Poção Berserker E o Estimulante Mais Poderoso Mas mesmo assim Isso aqui é muito forte, pô Muito forte Os blooms não estão preparados Os druidas Estão sempre com o efeito máximo Uh Isso aqui é bom Porque a partida Acho que é do segundo caminho Do druida De baixo Ele já depende Tipo assim Da vida De você perder vida De você ter muito blue na tela Essas coisas Pra ganhar velocidade de ataque Então sempre vai estar no máximo Isso aqui é bem forte, pô Cara, podia ter Ó, desses conhecimentos aqui Do mágico Esse aqui é o mais provável Que poderia ter algo próximo Sempre estar no máximo Acho que não Mas já começaram Com um tantinho de buff Seria muito forte Tá ligado? Vamos lá Conhecimento símbolo de suporte As bananas valiosas É... Health Não é a banana valiosa É a health É o primeiro tier Do caminho do meio Faz todas as banana farms Darem 1 de vida Por rodada Por upgrade Ou seja Um tier 5 Daria 5 de vida Ok Ok É tipo isso aqui melhorado, né? Isso aqui é o tier 4 Dá 3 de vida O tier 3 dá 1 E o tier 5 É que o tier 5 Já dá 10 por natureza, né? As fábricas de usina Tá com... Pera Você pode escolher Onde que vai cair os espinhos E os espinhos Podem identificar os booms Enquanto estão viajando Tá, isso aqui já ocorre Mas isso Quer dizer que não gasta o espinho daí Porque Quando você tá com a usina E a usina tá atacando aquele espinho E acerta um balão Dá pra acertar um balão no caminho E esse balão Só que aí consome o espinho Aqui eu não sei Se vai consumir o espinho ou não As monkey villages Aumentam o alcance Pô E have a greatly Increased range É tipo assim É um grande alcance Que aumentou aqui Pô, isso aqui é quebrado Poderia ter um conhecimento sim Que aumenta o alcance da vila? Poderia Né? Mas se for muito Aí é quebrado Engenheiros se Permanentemente Se sobrecarrega Que seria usar o overclock Ali a habilidade do meio Que é o Pô, esqueci o nome em português Mas o Ele se condona a habilidade Do tier 4 neles mesmo Isso aqui parece ser forte Porque parece ser Desde o primeiro nível Né? Carry a big stick Bish hinder Mantém o seu ataque Melee do 0-0-0-0 E isso Fica mais forte Conforme você melhora ele Pô, esse conhecimento sim É que eu nem sei Se realmente é bom Mas deveria ter Porque o bish hinder Não tem conhecimento sim Segundo Se você pode melhorar O bish hinder Eu aceito bem de boa Né? Por... De maneira geral Vamos lá Já perdi muito tempo aqui Bora testar isso aí E como só de falar Eu já demorei muito Vim no sandbox mesmo Né? Porque testar todas as torres É um pouquinho complicado Né? Vamos começar pelo dardinho Que me interessou bastante Eu taquei aqui Já uma rodada 24 Porque eu quis só testar O do bombardeiro O... O... As explosões Pegar camuflado Mas é meio complicado Vamos começar pelo bombardeiro Na real, né? Ó como que eu tenho que fazer Pra pegar aqui O primeiro camuflado Parecia uma boa Parecia uma boa Esse conhecimento sim Mas na verdade Ele é meio merda Ó Pluf Tem que ser um caso Meio específico Pra ele ajudar antes Pra as rodadas mais altas Ele pode ser interessante Tá ligado? Porque, por exemplo Uma rodada 90 da vida 90 não 99 Que vem... Ah, no próprio 95 Vem moabs, né mano? É que vem muita coisa Que não é camuflada Ó, mas... É, aqui Aqui ativou a habilidade também Mas ó Ó, quando começar a vir os DDTs E os moabs, ó Ele vai acertar os que é camuflado Ó Aí é interessante, pô Não é? Nossa Que maravilha Então eu acho que poderia sim Ser um conhecimento sim Pra mim isso aqui Pra mim isso aqui tá longe Extremamente longe De ser quebrado Tá ligado? Tá... Tá usável Tipo, é usável mesmo, né? Aqui ó Na 24, por exemplo Plou Aí pega aqui Eu não lembro Eu não lembro Rodada que vem Realmente camuflado Assim, misturado É, então Só não sei Assim, como testar Direito isso aqui não Porque eu não lembro De uma rodada Que vem os dois mistos Mas pra rodada Que vai vir camuflado E o normal misturado É interessante Talvez esse conhecimento sim Fosse bom pra rodada alternativa, né? Ser um conhecimento bom Pra rodada alternativa Poderia sim existir Esse conhecimento sim Pô, do bombardeiro Vamos lá Vamos tirar desse cara aqui Vamos pôr no Dardim Então É até o tier 3 só Então vamos colocar ele Dessa maneira aqui E Vamos testar direito Isso aqui, mano Vamos colocar uma rodada 10 da vida Porque, né? Pô Olha lá Explosãozinho, ó Ué, não tá explodindo Por quê? Tá explodindo Só quando ele acerta Um monte de balão, pô Vamos acelerar Pra vir mais balão Porque a 10 Vem mais azul depois Oxi Acho que vamos ver Tem uma rodada 27, hein, mano? É 1 de dano Que dá essa explosão? É 1 de dano Que dá a explosão só Pô, tá balanceado Esses conhecimentos sim Se você pensar, pô O do bombardeiro Eu não achei quebrado Esse daqui Eu também não tô achando Porque é 1 de dano a mais É que não faz sentido Colocar uma explosão Pro Dardo, né? Realmente não faz sentido Mas Ah não, tá bom Não, esse aqui tá bom sim Pô, tá bom sim Esse aqui Esse aqui tá ok Tá bem ok Tá bem ok Vamos falar a verdade Por mais que seja 1 de dano extra Pro caminho do meio Que sai 3 Ficou deveras interessante Pô, ficou deveras interessante Bom, pelo mesmo rodado Ó É 1, 2, 3 1, 2 Vamos ver como que dá ali Nossa Ele já ia lidar tranquilo Com isso agora Meu amigo Não tem dificuldade alguma Olha Vamos ver o primeiro Moab Só ele Sem o Turbo, hein Só ele, pô Tá, deu um danozinho maroto Ó Bom Dá pra fazer ele Mais esse cara aqui Eu acho, ó Desse jeitão Acho que lida com o primeiro Moab Pô E não é nem Sacanations E não deveria dar Tá ligado Vamos ver, ó Nossa Não buscou O Ricochete Não Por causa desse negócio Cara Pera, pera Perou, 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 perou Mudei aqui Vamos ver se ele Com a visão Ricochete Consegue limpar tudo Vou colocar um Boomerang A mais aqui, ó Só pra tirar um Um pouquinho a mais de dano Pronto Ele não hitou de novo Mas, pô Esse conhecimento sim Aqui Tipo Tanto do Dardo Quanto do Boomerang A parte boa É que é só até o Tier 3 Tá ligado Tipo Porque se fosse até o Tier 4 Isso aqui seria quebrado Tá Nossa Seria quebrado O Turbo também seria muito bom Com a habilidade ativa Eu acho que o Prince Moab Seria o mais forte Tá O da taxinha É que ela fica atirando sempre, né Pera Até onde que tá aí na taxinha, mano Aqui tá atirando sempre, não tá, não? Eu não sei dizer Porque eu vejo aquele fogo Em volta, normalmente Aqui não tá fácil de saber, não Vamos ver pelo Tier 3 Mano, tá atirando sempre sim, pô Vou tacar um Moabão aqui, ó Ah, não Moab não dá, né Os 3 OMD aqui Por causa desse meteoro covarde É, ó Tá atirando sempre, mano Tá Eu acho que Um Anel de Fogo Não é um conhecimento sim Que meu amigo Quebrado Na verdade Eu acho que Esse conhecimento sim Em si Não é quebrado, pô É porque, tipo Dele ficar atirando sempre A pessoa não precisar Entrar no alcance É muito forte O ponto é disso Tá vendo até onde Que tá aí nos espinhos? Olha só Aí Você realmente Aproveita mais Tá ligado? Da torre Mas Com o Anel Infernal Em si Que ele fica com Um alcance grotesco Já em si Ele tem o meteoro Eu acho que já Não é tão interessante Assim, né Deixa eu ver o caminho Do meio É mais pro caminho Do meio É pro caminho De baixo, pô É mais pro caminho Do meio De baixo Vamos tacar esse cara Aqui assim Tacar uma perfuraçãozinha A mais Aliás, esse cara aqui, ó Ele tá bufando Por mais tempo, né, mano Olha lá Fica muito rápido, cara Aliás, é um conhecimento Simil que vai ser Só pro tier 3 Pro tier 4 Daqui também, né Vamos lá Vamos tacar aqui Sei lá Um badzão Badzão Vamos ver E aí eu vou colocar Um fragilizador aqui também Porque ele se aproveita Bastante Só tier 4 Porque se fosse tier 5 Já era um buffzão Nossa, eu esqueci Da vila De aumentar ainda mais Esse cara, né, mano Pronto 3 in Pô, com tier 5 Do gelo era, tá? Com tier 5 do gelo ia, pô É, o DDT não tem o que fazer Tá sem visão de camuflado É, mano Interessantíssimo, ó Tá dando dano Olha lá onde que tá dando dano, véi Pô, esse conhecimento sim É bom sim, cara É bom sim, mano E faria você pensar De maneiras diferentes De colocar a taxinha, tá? Pra aproveitar esse Esse ativo sempre dela Gostei O do gelinho eu não vou testar não, pô É só de ver camuflado, cara De ver camuflado é tipo Tacar uma 24 aqui E vai ver que tá funcionando, né, mano Olha lá E ele ainda removeu a camuflagem Da rodada 24 Dá até pra mandar uns camuflados aqui, ó Só pra ter a certeza Da certeza, ó Ele tirando a camuflagem É isso É isso Tá, o colinho dá dano, né, mano? Então vamos mandar uma rodada 28 aqui Eu quero ver se ele vai dar dano em chumbo Mano, ele tá dando dano em chumbo Quando ele acerta, ó É quando ele acerta que dá o dano, tá? O dano por tempo Ainda é do macaco cola em si Agora, quando ele acerta Ele dá um de dano, pô Mano, pera Isso daqui Fica um pouco mais interessante Não fica não? Não, né? Porque o forte disso aqui É o dano por tempo daí Ah, mas já é um dano a mais, né? Já é um dano a mais com toda a certeza, pô Ó, ele com... Desse jeitão aqui Vamos ver Rodada 76 É que ele já é muito forte pra 76 em si, né? Ó, é um jeito bom de você aproveitar o colinho gratuito Porque você tá lá no mapa normal Que começa ali, sei lá, na rodada 1 Você pode já começar com o colinho, ó E aí você pode já fazer o colinho na primeira rodada E se eu usar ele futuramente no... Nesse cara aqui, tá ligado? Que é uma boa E ele ainda vai dar um danozinho assim numa ab, pô Não é um dano quebrado Mas ele vai dar um danozinho aí, né? É Ó, os conhecimentos simples que a gente testou Que daria pra ter Na minha opinião O boomerang e o do dardo Um pouquinho modificado eu acho que daria O do bombardeiro daria E o do colinho daria com toda certeza Vamos... Mano, agora é isso aqui Eu quero testar isso aqui 63 Esse cara aqui Apenas ele Vou deixar até mirando elite, mano Ó, ele sem... Ele sem o... O alquimista, tá? Pra 63 é de veras interessante Ter alquimista pra esse cara Forte, forte Não é quebrado Não... Eu achei que ia ser mais, tá ligado? Na verdade é quebrado sim, guys É quebrado sim Mas é bem forte, ó Vamos deixar no primeiro Pra ele bater sempre desde o começo Aqui eu quero fazer um teste, mano Ó, vocês viram Ele tanca 63 Ele tanca 63 Sem o alquimista Vamos lá desativar esse conhecimento sim Tirador aqui Do meio Com o de baixo Tirar isso aqui No primeiro Vamos lá Meia Três Tô no mesmo modo difícil, tá? E eu achei que ia tá fazendo mais diferença O mod Mas tá indo Eu quero testar no elite Porque o que tava mirando o primeiro É, ó Aí, ó Passou Vamos testar com a mira no elite Vamos testar com a mira no elite Que foi o que ele sofreu um pouco mais Por causa do foco torto dele, né? É, a diferença pro do meio Eu achei que seria a marinha mais impactante Não tá sendo É que esse do crítico Eu acho que pode ser muito impactante Pro do caminho de baixo Defensor, mano É, mas com certeza ajudava muito Aquele conhecimento sim Pô, vamos lá Vamos Vamos fazer o teste com o defensor agora Depois a gente habilita o conhecimento sim Tá ligado? Ó, 0, 2, 3 Com uma vilinha do meio Pra ele poder estourar o chumbo Vamos lá 0, 63 Que é pra ele lidar bem de boa Por conta da vila, eu acho É, ele vai lidar sempre de boa Por conta da vila, né? Voltou Limpou É, bem tranquilinho pra ele, pô Bem tranquilinho Tá, isso aqui Vamos ver a 76, então A 76 é um problema Por conta da regeneração, né? É, 76 Ele não aguenta Por conta da regeneração Vamos por o conhecimento sim Aí, 63 Não, vou começar pela 76 Vou começar o... Que tem o... Conhecimento sim aqui Pela 76 Vamos lá Vamos tirar essa cabana Caminho de baixo Do meio Com uma vilinha Só pra ele pegar aqui A visão Do meio Pá 76 Vamos ver Esse aqui que ele tá com o crítico Não vai ser o suficiente? É, não vai ser, hein? É, também não foi, não 63 63 foi sem problema, pô Eu achei que esse aqui Ia ser mais forte, tá? Esse mod aqui, pô É, ele tá limpando antes, né? Apenas Pô Esse daqui que parecia um quebrado Na minha mente Não foi tanto, não Ele é... Eu acho que ele vai ser mais impactante Tipo, conta Moab Assim, tá ligado? Tá, Submarino Padrãozinho Vamos colocar aqui, ó No tier 3 Ele tá no primeiro, ó Ele nem tem mais o submerso, pô Ele nem tem mais o submerso Aí ele vai bater normal E vai ter aqui o efeito Aplicado nele sempre Ah, isso aqui não é quebrado não, time Você vai ter uma torre dando um danozinho a mais Mas não é um dano quebrado Tipo, não é um dano fortíssimo mesmo Aqui eu tinha que ter feito ele mais perto, né? Pronto, aqui assim Aqui, ó Não é um negócio quebradão Ele é tipo um 202 Que você colocou efeito extra, tá ligado? Então seria um conhecimento sim Que daria pra ter sim O único problema é isso, né? Deixa eu ver aqui Se quebrou Esse mod tá quebrado nesse ponto que eu pensei Ou só tá um bug visual? Ah, tá um bug visual só Tá, menos mal Menos mal O do bucadeiro é qualquer O conhecimento sim Ah, o do caminho do meio, né? A partir do navio canhão Vamos testar aqui então 28 Vou colocar 28 Que é de chumbos Ó, o tirão dele ficou de fogo Mas vamos mandar uns roxos então Pra ver se não deu ruim Pô, ele estoura roxo? Com tiro de fogo? Ah, tá Pera Os dardos E os tiros de uva Que se tornaram O de fogo Pô Nossa, isso aqui é forte Pô Isso aqui é forte Gostei Azim, azim, azim Ele ganha um tiro perto, né? Ah, então eu acho que Quando estiver chegando Estiver na rodada Durante a rodada Vamos ver Ele tá disparando normal Ah, ele tem um tirozinho Saindo dele, ó Ele tem um tiro Que sai dele, pô Vou dar uma acelerada aqui Só pra ele subir de novo, ó Ele dando dano aqui, ó Olha lá O tirinho saindo dele Pô, da hora Isso aqui, pô Da hora Deixa eu ver Em tiers que ele ataca mais rápido Ele vai atacar mais rápido Esse ataque também Caraca, mano Olha lá Ele vira quase um espectro Com o Rasga Céus também Pô, isso aqui vai valer Pro caminho de baixo? Deixa eu ver Ah, 27 de novo Vamos colocar naquele modo Que ele tava Só pra ter o ataque mais perto É, ele ainda tem, mano Vocês viram, ó Ele solta aqui aquele monte E ele tava tendo ali perto, pô Acelerar um pouco aqui É que essa rodada em si pra ele é bom, né, mano Mas ele também tá tendo tiro Olha lá Então isso aqui vai valer pra ele Quando tiver perto Ele vai atacar mais ainda Vai valer pro Fortaleza Voadora também É, nós temos um... Um negócio estranho aqui É mais pro avião level baixo Que vai ficar melhor, né Os primeiros tiers Mas é interessante pro tier alto também Vamos lá Helicóptero Helicóptero ganhava o quê? Ah, não Ele viajava em velocidade hipersônica, né Vamos ver Toma um A bom aqui Pô, ele tá bem mais rápido, mano Com certeza ele tá mais rápido Nossa, sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Tum Eu quero fazer ele com o caminho do meio, ó Agora Tec, tec Nossa, ele fica muito rápido O caminho do meio Pô, mas esse conhecimento sim Aqui seria muito forte Pra não precisar do caminho do meio Pensando no jato maior E sim, só pelo relatório de voo Mas Bom Bom Ó, dos conhecimentos sim Reformulando lá Dos dar Dos primados, já falei Dos militares até agora O que daria pra ter pra mim? Na minha opinião Submarino daria pra ter E esse do helicóptero O do atirador Eu acho que perde um pouco A essência dele Mas daria Daria Nem que fosse, tipo assim Fixo Pro caminho de cima Do atirador Ou do meio Sei lá Aí daria pra ser Mas O helicóptero eu gostei O helicóptero eu gostei Vamos ver o morteiro Nosso queridíssimo morteiro Ah lá Ele tem primeiro Último Ah não Não, não, não Isso aqui é meu sonho Isso aqui é meu sonho Ô ninja aqui Tem um mod disso, cara Faz isso pro jogo, mano Olha isso, cara Isso aqui é absurdo Esse conhecimento sim Eu tinha que ter Não, não, não Não, não, não Não, não, não Calma, calma Esses dois conhecimentos sim Meus guys Eu estou apaixonado por eles E eles nem estão tão quebrados Mano, olha isso aqui Isso aqui seria Absurdo Esse conhecimento sim É um pouco absurdo Mas Isso aqui é meu sonho, cara Isso aqui é meu sonho Apenas Olha isso, cara Seria ótimo, mano Tá, não Eu não quero perder vida aqui não Então eu vou meter um desse Pronto É meio ruim, né Pro raio apocalíptico Se você pensar Porque por mais que ele tem dano extra O primeiro balão que ele acerta Com o raio dele Você quer que o raio dele Pegue todos, né, mano Mas De modo geral Gostei, pô Principalmente pro Bombardeiro Pro morteiro, cara Por favor Ninguém que me faz isso Meu Deus Cara Nossa Tá Esse daqui, ó Vamos só ver um negócio Olha Ele tá aqui com a visão tampada Se eu pegar a magia até ligada Continua estando tampada É o conhecimento sim Que eu não me apetecer Muito mesmo, não, velho Mas vamos lá Deixa eu testar o negócio aqui O caminho do meio Se ele vai tacar Nossa Ele tá com o sopo de dragão lá, ó Ele tacou o sopo de dragão lá na frente, velho Tá 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 Eu acho que eu posso Posso perdoar esse conhecimento sim De ele tirar a parte de Passar o obstáculo, tá ligado? Vamos lá Vamos fazer a tríplice do super macaco aqui, né Pro buff É um do meio No tier 3 3 tier 3 de cima E o tier 3 de baixo Olha lá Aparece os buffezinhos em cima, cara Que da hora, mano Da hora Da hora Vamos ver se ele estanca uma rodada 98 Vamos ver como que fica a 98 Eu vou colocar uma visão de camufletons E esse daqui Porque se ele estanca a 98 O mano vinha a 99 E a 100, tá ligado? Pô, isso aqui não sai tão caro Pelo que eles estão ofertando Aqui na defesa não, hein Uma 98 É, podia estar um pouquinho melhor Porque tem um avatar solar Bem boladão aqui, né É Tá, o que que isso daqui defenderia? Defenderiam o badge? É que isso aqui também Tava mirando no último, né Mano, em vez de estar mirando Sei lá, no forte No primeiro Foi meio vacilo nosso Ah, eu achei que ia ser mais forte Se eu pegar o tier 4 Ele perde os buff Não perde os buff Tá, isso aqui é forte Não é só pro tier 4 Vale pro tier Pro tier 3 Vale pro tier 4 E o tier 5 também Tá, não Então um buffzinho a mais É forte, pô Um buffzinho a mais é forte E agora, se você colocar dois no mesmo Eles não se buffam, né É do tipo diferente Tá Se buffasse no mesmo tipo Ficava melhor ainda, tá Porque aí Eu já Eu imagino um cenário Tipo, se esse conhecimento sim Fosse válido Você fazer isso daqui E isso daqui Com o Geraldo da vida Seria bom Tá ligado? Mas Seria melhor ainda Se isso daqui valesse Um pro outro, pô Porque esse daqui É bem usado Com o Geraldo Sei lá Sei lá Eu não sei pontuar Esse conhecimento sim Aqui não Então Não vou falar Que ele deveria existir A nenhum dos mágicos Ainda por enquanto Esse daqui Por sua vez Rodada 27 Quero ver o negócio Quero ver o negócio aqui Ah Tá Entendi Ele bate A parte de trás Como se fosse Bucaneiro É como se ele fosse O Bucaneiro Mano Entendi Daria pra ter Esse conhecimento sim É estranho Ele tá cagando Uma shuriken É estranho Mas daria pra ter Esse conhecimento sim Eu consegui sim O do alquimista A gente acabou testando Com a causina ali Né mano Ele é só durar mais mesmo O do druida Era os stacks Né cara Não vai aparecer Aqui na cabecinha dele Né É não vai Ó Mas o druida Já tá com a aura O druida já tá com a aura Do stack máximo Pô Isso aqui é um absurdo Tá Ele já tá com a aura Do stack máximo Isso aqui é muito bom Isso aqui é real bom E aí o raio dele Vai ser sempre esse amarelão Independente da quantidade De boom É Esse aqui é Aquele conhecimento sim Que daria pra ter também Podia ser Dos últimos Da árvore Tá ligado Que a gente tem A habilidade ativa Do caminho do meio Pô Que é muito boa Poderia ter isso aqui sim Poderia ter isso aqui sim Nem que fosse mais nerfadinho Como eu tinha citado Sabe Ser uma quantia menor De stack Mas deveria ter Deveria ter Da fazenda É ganhar a vida Se eu quero colocar Uma rodada 76 aqui Passa rápido Quero ver o negócio Isso aqui vai aparecer A vida me dando Será? Não né Vamos redefinir a vida Pra 100 Vamos dar gol Ué Pera A health bananas É essa aqui não é? Então eu não entendi Legal não Esse conhecimento sim Acho que esse aqui Não tá funcionando Guys Esse não tá funcionando Vamos Ah Não Olha isso Isso aqui é fenomenal Dá uma ferrada No espinho inteligente Dá Você só faz fazer O espinho inteligente Pela velocidade De produção extra Que você ganha No começo da rodada Mas pô Gostei da ideia Cara Só que podia ter a opção De você escolher As prioridades Do espinho inteligente De qualquer maneira Aqui só tá o alvo Pô Mas isso aqui é bom Pros mapas Que é difícil Posicionar onde você Quer que caia E aí você pode fazer Essa maracutaia Aqui ainda Você coloca Tipo a usina aqui E você faz o seguinte Você coloca os espinhos Bem aqui na meiuca Que na rodada em si Vai chegar lá Quer ver? Rodada 27 Aqui tem um monte de espinho Ali né mano A 27 vai tankar legal Vou tacar um sushi Aqui no meio Mas ó Eu acho que agora Consume tudo ó Aí pega Tanto na ida Quanto na volta Tá ligado? Dá pra fazer umas Maracutaia dessa Dependendo do mapa Interessante Interessante É um conhecimento Sim que podia ter também Vamos ser sinceros Podia ter também Vila Nossa Não é muito high a mais É um high absurdo a mais Ia facilitar bastante Umas macacópolis Mas é muito high Extra É muito high Extra É muito high Extra Tinha que ser nerfado Se fosse ter esse conhecimento Sim aqui Tá? O do engenheiro Era ele ficar Nossa Pô Por arma dupla Isso aqui é quebrado Tá? É que não vale Pra as torretinhas Mano Que se ficasse valendo Pra as torretinhas Seria muito bom Ia ser incrivelmente forte É só o engenheiro Que vai ser buffado Mas é mesmo assim Pô Olha isso, mano Ele praticamente cuidou Da 39 sozinho Tá? Isso aqui é interessante E forte Isso aqui eu achei forte Ele é permanente bustado, véi É 66% de velocidade De ataque extra Num conhecimento simil Pra versão base Do engenheiro De qualquer nível Tá ligado? Você só fez Tipo É muita velocidade De ataque extra, véi É muito, mano Mas tudo bem Esse cara aqui Vai manter a versão Melee dele, né Que é melhorada Conforme Você pega mais nível Então vamos colocar Aqui pra baixo Esse dinossauro Vamos colocar Uma rodada 27 Vamos ver O ataque básico dele Vou colocar no forte Aqui pra estourar Tá estourando verde E tá estourando Os amarelos direto Então, ó Ele estourou o amarelo direto Vamos ver se ele estoura Rosa direto Preto Roxo Fica como mágico O ataque dele? Eu não sabia Que o ataque dele Era mágico, não Tá, o branco É a mesma coisa Do preto, né Bixiga, burro Tá, ele não estoura Não estoura chumbo Estoura o zebra direto Um arco-íris direto Um cerâmica Ele deixou no vermelho Tá, esse conhecimento Esse meio aqui é forte O cerâmica é reforçado E se eu pegar Mais dois caminhos Aleatórios aqui Peraí Ah Eu devia ter pego Da aguinha, né Devia ter pego da aguinha Pra ele não usar Olha antes É, não É só no caminho Tipo assim Num caminho específico Que ele ajuda Tipo, o tier 4 Vai melhorando por tier, né Tipo assim Tier 1 Melhora um tanto Tier 2 Melhora um tanto Tier 3 Não, o cruzamento Não vai fazer diferença Eu queria um conhecimento Simo que tivesse Um porquê Se você querer fazer assim Sem ser querer combinar Tá ligado? Mas tá bom Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Gás, bem por cima mesmo, mano E mesmo assim Vai ficar longo, né, mano Porque é todos os macacos Da mesma coisa Ó, os que eu mais gostei Na minha opinião E poderia ter no jogo Esses, tá Dard do Boomerang Daquele jeito que eu comentei Bombardeiro Cola Submarino O helicóptero Mas mais nerfado Do helicóptero Eu acho que merecia um nerf Morteiro Pô, do morteiro É meu sonho De vida Tem aquilo ali O do armas de dardos Nem tanto Mas do morteiro É meu sonho de vida Dos mágicos Talvez só do druida Dos de suporte Da vila Poderia ganhar um pouquinho Mais sim De alcance Mas o tanto de alcance Que eles deram aqui É absurdo Da usina Eu acho que é o que eu mais gostei De todos esses Mas o do Do bichinho Podia vir, né, mano Pra ter um conhecimentozinho Pra ele Né É isso, guys Vou ficar por aqui Um abraço Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri